Olá, o Estação Cultura está no ar e começamos o programa falando de um espetáculo sobre a povoação açoriana no Rio Grande do Sul. A ópera açoriana acontece hoje em frente ao Palácio Piratini e eu converso agora com o diretor e roteirista Marcelo Restore e também com Luiz Antônio de Assis Brasil, secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, responsável pela revisão do texto desta montagem. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Vocês brasileiros vão começar falando então sobre essa diferença entre a imigração e a povoação açoriana aqui no Estado. É que, tecnicamente, é uma povoação porque o território era despovoado e não se trata de uma imigração, imigração porque estavam dentro do mesmo país. Se deslocaram de um ponto do país a outro ponto do país. Embora seja muito forte a palavra imigração, especialmente no Rio Grande do Sul, mas especificamente, historicamente, são povoadores. E esse projeto nasce de um acordo de cooperação entre o Rio Grande do Sul e Açores. Em 2013 é isso? É, já há um processo que vem se desenrolando e que foi formalizado no ano passado quando, da vinda do presidente do governo dos Açores, a Rio Grande do Sul, foi firmado um protocolo para a apresentação de uma obra artística, um espetáculo de música, de dança, enfim, e que nós chamamos de ópera açoriana. Na verdade, não é uma ópera no sentido tradicional, mas apenas começamos a chamar de ópera açoriana e assim ficou, e hoje se chama Ópera Açoriana. É um espetáculo múltimo, conforme depois o Marcelo pode dizer, muito melhor do que eu, e que pretende, então, ser uma homenagem do Rio Grande do Sul aos povoadores açorianos, considerando-se que as outras nacionalidades que para cá vieram e estão colaborando para esse magnífico painel cultural que é o Rio Grande do Sul, encontram já, historicamente, suas fontes de expressão e a sua presença. No caso, falam de italianos, de alemães e de outras nacionalidades. Mas, relativamente aos povoadores açorianos, isso ainda não tinha acontecido. Então, por isso, essa é a razão pela qual está se apresentando isso. Marcelo, como é que, então, começou esse processo de pesquisa para chegar ao espetáculo que a gente vai ver hoje, lá na frente do Palácio Piratini? Bom, começou pela minha ignorância sobre o assunto, né? E, graças a Deus, tinha do lado o secretário, que sabe muito sobre isso, e também a pesquisadora Gabriela Silva, que deu todo o material para a gente poder trabalhar em cima do que representa a questão açoriana também na nossa identidade. Que é isso que foi o meu ponto de partida, é o que tem, e para mim foi uma descoberta não só artística, como pessoal, de toda a tradição, de todos os elos familiares que vêm dos Açores, aprendi também que são dos Açores, e poder fazer algo que tenha a ver exatamente com essa alma, quando eu falo a ignorância, porque eu acho que nós temos muito da alma açoriana em nós, gaúchos, e nós não sabemos. E foi isso que me foi revelado, principalmente quando eu peguei a literatura açoriana, que tinha muito de melancolia. E essa coisa que o gaúcho tem muito de chamar da estética do frio, que tem essa coisa melancólica, que é diferente de todo o resto do Brasil, e essa identidade estava nos dois. E aí eu vi assim, tem aqui uma herança muito artística, e essa que eu vou tentar reproduzir lá. Presidente, secretário, que outros temas, que outras heranças, essas nove ilhas que estão ali no Atlântico, no Atlântico, trazem para nós? É, me parece assim, os números variam, mas se pode dizer que de 30% a 40% dos rio-grandestes do sul tem alguma ascendência nos Açores. Isso, claro, se perdeu muito no tempo, porque isso faz 250 anos, que para cá vieram os açorianos. Mas deixaram inúmeras expressões culturais aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente pensar, inclusive, na língua, nós já temos, claro, não temos tempo agora de explanar tudo isso, mas temos presença na língua, temos presença nas festas populares, temos presença especialmente do Espírito Santo, temos uma presença muito forte na dança, danças como a shimahita, balaio, a cana verde, o pezinho, vieram dos Açores. E muitos desconhecem isso. Aliás, a shimahita, na verdade, é uma corruptela nossa, é chamahita. Chama a Rita. Que era uma mulher mitológica lá dos Açores, que gostava muito de viver um pouco na rua, então aí se dizia, não, chama a Rita para casa. Bom, então, o pezinho, por exemplo, há nos Açores, praticamente cada ilha dos Açores, das nove ilhas, tem o seu pezinho. E mais de um, às vezes. E nós temos aqui o nosso pezinho que veio diretamente da ilha de São Miguel. É a mesma letra e é a mesma música. O que varia é a coreografia e o figurino, mas o restante é a mesma coisa. O uso do tu no Rio Grande do Sul é dos Açores. Quando a gente pensa que o restante do país usa o você, nós mantemos aqui o tu, ele está há 250 anos aqui conosco. E está presente no nosso tipo físico. Quanto mais tempo passa que eu trabalho esse tema, mais eu me dou conta do quanto há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Além disso, nós temos aqui em Porto Alegre o maior, e eu diria assim também, o melhor monumento no mundo inteiro dedicado aos açorianos, que é a obra do Gustavo Tênios, que está ali, que todo mundo conhece, aquele magnífico monumento. Então, nós, continuamente, no dia a dia, como conheço muito bem os Açores, eu, no dia a dia, estou tropeçando com mostras culturais que são, que vieram lá diretamente, e que a maioria não sabe. Então, esse espetáculo pretende recuperar isso aí. Marcelo, onde a gente esteve acompanhando um pouco do ensaio geral que aconteceu lá no Palácio Piratini, a gente até tem imagens para mostrar, eu queria que você comentasse, então, um pouco de como vai ser essa montagem. Bom, primeiro, é uma estética contemporânea, performática, que ela tenta resgatar esse sentido. O secretário falou também, existe o traçado urbano, por exemplo, se pegar a Cidade Baixa, ela reproduz o traçado urbano açoriano. E essa primeira ideia do traçado, eu que trabalho muito com essa questão espacial, do diálogo que tem, do que isso informa para a pessoa, essa relação com o espaço, havia uma outra ideia, que era a questão de eles virem de espaços vulcânicos. E aí eu descobri por alguns geólogos que o vulcão, que a gente tem como um desastre da natureza, na verdade, para a geologia, ele é um aperfeiçoamento do planeta, ele redesenha o planeta. O vulcão, cada vez que ele se ativa, ele faz um novo desenho no planeta. E isso havia, para mim, um link com a história deles de redesenhar também essa questão do povoamento. E depois eu tive o prazer também, nesse ano, de conhecer o povo. Essa coisa de eles quererem comungar com os outros, de quererem ter uma partilha daquilo que eles obtiveram durante anos, nessa proximidade que eles têm com o mar, eles acabam fazendo o mundo o seu quintal. E isso foi o que a gente pegou no espetáculo de o que uma alma vulcânica, o que um espírito desbravador pode fazer num desenho de uma nova geografia, de uma nova geografia também emocional. Então, a partir também da minha ignorância, que o que eu conhecia era exatamente a obra da embarcação açoriana. Trabalhei a partir disso, de pensar como essa nau pode trazer essa alma deles. E aí que surgiu a ideia, vamos fazer essa nau voar, porque é uma alma desbravadora, é uma alma que quer ir para a vida, quer ir para além dos mares. Então, a partir da solidão com o mar, esse sentido de querer comungar com o outro lado do oceano. Você vai ter bailarinas, performances de rapel cênico, também atrizes, enfim. É um espetáculo que vai invadir ali a fachada do Palácio Piratini. Vai. O conceito que eu trabalho há muito tempo, de intervenção urbana, de diálogo com o espaço, nós estamos num local privilegiado da nossa história. O Palácio tem todo o símbolo, desde a legalidade, até as manifestações, hoje nós estávamos lembrando, do tempo do Sem Terras, quantas manifestações já foram, quantas reivindicações à frente dos governos que se passaram na nossa história. E é esse diálogo com essa história do Rio Grande do Sul a partir dos açorianos. E a trilha sonora, a música, como é que vai ser? A trilha é do Claudio Bonder. Ele brinca exatamente com essa ópera, não ópera. Então, ela tem uma pesquisa na musicalidade açoriana, mas ela é uma trilha contemporânea, ele faz uma releitura, e tem essa brincadeira também, de vez em quando, de ir para a ópera e não ir para a ópera. Secretário, depois dessa apresentação histórica, hoje à noite, lá no Palácio Piratini, a ópera vai para os Açores. Sim, vai ser apresentada semana que vem, sexta-feira, no principal palco que há nos Açores, que é o Teatro Micaelense, super equipado, moderníssimo, na Ilha de São Miguel, nos Açores. A principal ilha, aqui não são as outras ilhas, mas a ilha é mais bonita, sem dúvida nenhuma, e que particularmente eu gosto mais, embora seja um arquipélago bastante consistente, do ponto de vista cultural, de desenvolvimento industrial e comercial. Então, eles estão em plena modernidade, inclusive tecnológica. Eu vi o primeiro telefone celular, eu vi na Ilha de São Miguel, nos Açores. Então, esse tipo de coisa, são nove ilhas no Atlântico Norte, Santa Maria, São Miguel, Graciosa III, São Jorge, Pico Faial, flores e corvo. Então, elas têm uma multiplicidade de geografias, todas elas são vulcânicas, mas esse vulcanismo, no decorrer do tempo, estabeleceu diferenças entre essas ilhas, diferenças muito claras, e que, portanto, dão uma variedade muito interessante, que se repercute, que repercute na variedade cultural também. O Marcelo está com um desafio, que é realizar isso em palco italiano, mas ele vai subverter certamente um pouquinho o palco italiano, e não é exatamente o trabalho preferencial do Marcelo, mas sendo uma pessoa criativa como é, sem dúvida que vai encontrar soluções muito boas. Secretário, esse protocolo depois tem algumas ações previstas? Vão ser construídas? Então, nós temos essas ações que estão ocorrendo a todo momento, inclusive no plano literário, inclusive no plano bibliográfico, nós temos algumas salas açorianas que já têm esse material bibliográfico que os açores estão mandando. Enfim, são pontes que a gente está recuperando, pontes de 250 anos, e uma homenagem, algo que realmente o Rio Grande devia há muito tempo ao Orquipélago dos Açores. Legal. Secretário, Marcelo, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que a ópera açoriana, Os Descendentes de Atlântida, acontece hoje, 8 da noite, em frente ao Palácio Piratini, a TVA vai gravar o espetáculo e vai exibir posteriormente aqui na nossa programação. Estação Cultura faz um breve intervalo e em seguida vamos conversar com Karine Emerich sobre o documentário Cioma, O Papel da Fotografia. Nós já voltamos.